É isso aí, estamos marcando presença aqui na casa do senhor Oscar Gomes de Freitas, mais conhecido como Fizinho do Biel. E ao lado dele, a primeira dama, Dona Ani. Filhos e filhas também marcam presença aqui. Oscar Gomes de Freitas, quantos anos o senhor está contando? Por favor, para falar para o nosso canal do YouTube, para esse povão maravilhoso que mora lá na cidade grande. Deve ter 90 aí? 92. 92 anos. E aí a senhora aposentou na profissão de carreira ou ainda mexe ainda? Não, eu aposentei na profissão de roça. De roça. E não deu molação nenhuma. Fui lá, fiz tudo, nem testemunho, não estava dependendo. Depois de pronto, não gasta ninguém para testemunho, não. Lá, qualquer um que for chamar, está bom. Eu chamei do rapazinho, fui lá, assinou para mim e para ela. Aposentemos nós todos dois em uma hora só, mas aposentemos na idade certa. Quantos anos de roça? O senhor lembra quantos anos você começou mais ou menos? Eu comecei com sete anos de idade. Sete anos de idade, já estava na luta já. Estou cancavado com o meu avô. E hoje estou com 92 anos. E tem uns peãozinhos com 20, 20 anos, 18. Está cansado, quer trabalhar não. Não quer saber de nada, né, senhor? Não quer saber não, é? Quer comer, beber, dormir, cagar, mas sem fazer nada. É mesmo. É o que eu quero na hora do mês, na hora do ano. Comer, beber e dormir, cagar. É, só. Mais nada. Sombra e água fresca. Sombra e água fresca. É capaz de ter água no bebê, não. É capaz de ter preguiça de beber, ter água. Só as caras, só as caras, vamos falar Fizinho de Bié, que todo mundo conhece, mas eu conheço depois esse nome daí. Fizinho de Bié, e as festas do carro de boi? Vai ter aqui esse ano? Você está sabendo alguma coisa? Vai ter? Você só tem participado aí em volta que teve aí? Tenho. Raposo, Raposo, só foi ou não? São Francisco, eu fui lá no Arizona, eu fui. Esquitimai, eu fui. Raposo, só foi ou não? Não, eu fui na Raposo e nem nessa de ontem lá. Néu Genópolis? Néu Genópolis, fui não. Nem o DTL, nem ninguém, mas o Rui foi lá. E aqui em Divino, você sabe se vai ter? O senhor é o grande carreira aqui? Tem, comentário tem que fazer, mas não estou vendo campo também. Está muito devagar por enquanto. Olha, eu disse que era para ser setembro agora. Nós já estamos na metade do mês de agosto. O setembro é bem por aí, ninguém está falando lá. E eu não sou o que é companheirão que eu era para fazer em Divino. Divino é muito garrado. Mas os outros, a gente vê boa vontade do Divino aqui. Puxa, é garrado. Os próprios, a administração, o prefeito, o vice-vereador, não dá apoio igual precisa dar, né? Muito bom. Nas outras cidades, vizinhos, dá mais apoio. Não dá, senhor Francisco? Não, não. Você vai para fora aqui. Não, a diferença, não dá nada do lugar da gente. Mas... Aqui em Deus, quando a gente começou, no primeiro dia aqui, sou Teixeira, da dupla Teixeira e Mambaíca. Se Deus quiser, futuramente estará marcando presença, tocando um modão de viola aqui. Com certeza. A primeira festa de carro de boi, que o senhor vizinho lembra direitinho, o prefeito daqui foi lá para Manhoaçu para fazer uma homenagem ao irmão dele lá. Quer dizer, você faz um evento na cidade de resgate da cultura do carro de boi, ele não valorizou, não foi lá para Manhoaçu e negou lá no reduto do irmão dele lá. Quer dizer, isso aí é falta de consideração. Sendo nas outras cidades, o prefeito veste a camisa, está junto ali com o pessoal, tudo ali. Eu acho que três festas que eu fui de Juque de Bato, que teve três festas boas agora. O prefeito dentro do meu carro faz o contorno todo dia junto comigo. É. Dentro do meu carro. Mas não devia nem o prefeito veste a camisa num dia não, não é? Foi dezesseis anos, foi o que fez? Foi eu. A décima, dois mil e dezesseis, me parece. É. Veio os dois mineiros aí, uma dupla lá de São Paulo, veio os dois mineiros aí na terra de casa de boi. É isso aí, estamos marcando presença aqui na casa de Oscar Gomes de Freire, mais conhecido como Fizinho Bé. 92 anos de idade, parece que está com 50, está forte. Ainda olha para os carros de boi, ainda vez em quando pega na enxada para tirar o ferrulho da enxada. E tem ali, daqui a pouco, vamos fotografar, filmar aquilo ali. Oscar Gomes de Freire, 92 anos, mais conhecido como Fizinho Bé, que apuram para fazer uma panhada aqui. De acordo com o que vocês estão falando aí, as autoridades do lugar, é muito bom quando tem alguma festa assim, que é do município, do lugar mesmo. É importante que as autoridades estejam presentes. Afinal de contas, é uma forma de valorizar, quem olha vê as autoridades presentes e fica feliz. É claro que eu fico feliz se as autoridades do meu lugar, eu só faço parte do povo, do movimento ali. Se as autoridades estão presentes, é uma demonstração de solidariedade, uma demonstração de... Valoriza, né? Valor, valorizar. Valoriza o homem do campo. Agora, um versinho só, especialmente como se ele fosse o meu papaizinho, eu estaria dizendo... Meu velho pai, presta atenção no que eu lhe digo, meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque, papai, que você chora tão sozinho, me conta, meu papaizinho, o que lhe causa desgosto. Meu papai querido, para por aí, senão eu vou acabar chorando. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Paulinho, que também é o papai, né? E meu pai muito cedo partiu. Mas, como eu disse o Paulinho, inclusive o Paulinho tem uma música que, quem sabe, na próxima vez que a gente se encontrar aqui, ele vai levar essa mensagem, porque ele sabe como fazer um trato numa música. Parabéns, Paulinho. Tem cheiro e a Mambaí vai trabalhar nesta música, que nós vamos poder cantar ela pessoalmente, ao Viviacores, para o nosso amigo aqui. Com certeza. Meu pai morreu porque eu derramo de egoísta, mas ele morreu com 70 anos. Mas tinha rematinho demais, rapaz. Tinha semana que aquele rematinho juntava ele, ele não podia fazer nada. Doía. Ele tomava remédio direto por causa do rematismo, e nunca acabou o rematismo. E tem um menino, eu já li de casado com a minha prima, o rematinho dele para mim é no sangue. No saldo também não. É, quando é no sangue, ele já enrolou, rapaz. Então, a mansa de cavalo, a mansa de fordo, a mansa de cavalo de charrete, e eu fico pensando que medo que aquele menino for fazer. Para ele andar, tem que ser a cavalo de charrete. Ele foi parar em falecido norte, tudo aleijado, ele foi parar em falecido norte a cavalo. Que esforço, hein? Depois que ele está dentro do arreio, nada que ele faça, não. Guerreiro, viu? É, mas eu não falo que é. Empreganha, partilha, gramata, partilha. Tem hora que ele está na montanha de fachavé, tem hora que ele tem uma vaca, tem hora que ele tem bode, ele é jato. Os defeitos dele não atrapalham ele para movimentar. Ele trabalhou no curral do Liesa ali, tanto o sangue como o pai dele, buscando vaca no moiado, tirando leite de madrugada. Oscar Gomes e Freitas, mais conhecido como vizinho do BR, comemorando os seus 92 anos. Que Deus abençoe que vai chegar no sangue. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui para comemorar. 92, falta 8, né, seu vizinho? É, 8. Faça só 8. Quem já viveu 92, 8 vai ser brincadeira. Com essa juventude toda que ele demonstra com 92, Paulinho, em nome do Senhor Jesus, que Deus o abençoa, que eu dê saúde e força, que ele chegue mais além, que assim o permita, que Deus o permita. Se Deus quebra o meu, pelo menos não vou fazer as linhas, porque se eu estiver fazendo, eu já tenho a frente, tem. Certo. Com 92, vou dar para a parte agora, vou levar um negócio em paz, só para vir mais. E vai conseguir, e vai conseguir. Pensar nos amigos, pensar nas amizades que a gente tem. Eu vou te mostrar os traí, o que a amizade fez para mim. Eles chegam no Bahia e ainda vai vir aqui, se Deus quiser. Porque esses dias atrás eles estavam juntos, a dupla. Eles têm que ir, mas aí vão voltar, e a gente vai poder cantar aqui especialmente para os filhos. Dona Anil. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Obrigado por receber nós aqui. Nós estamos aqui fazendo um vídeo aqui, para nós levar para esse vídeo. Vai passar lá para São Paulo, Rio de Janeiro, Alemanha, Inglaterra. Tem um menino aqui da nossa região, que está lá nos Estados Unidos, o Hebe. Hebe Porte. O dia teve aí. O dia eu mandei um vídeo para lá dos animais que eu fiz lá na fazenda, de lá na Arbonita. Você conhece o Hebe, conhece? Hebe Porte. Irmão do Edmar, que chama o irmão dele. Dona Anil, quantos anos você está contando, Dona Anil? 77. 77. É, Dona Anil também é forte, hein? 77. Eu estou com uma prima lá nos teixeiros também, que está com 80 e pouco, coitada. Chego lá, atendi. Ela está no terreiro, juntando café. O marido dela, 90 e pouco, cirico brasileiro. Lá para um café, lá igual o menino lá. Dizem que não acha companheiro. Foi. Onde dizem o certo, eu tomo mais que eu. Mas vem aqui dentro, o senhor vê. Ah, eu não gosto de falar, não. Pois entra cá, Paulo. Depois eu vou fazer o vídeo. Pode ir lá, vai lá, senhor. Estou dizendo que você tem uma máquina. Pode ir lá, vai lá, vai lá, pode ir lá. Estou dizendo que você tem uma máquina, que você tem uma máquina. Vamos lá. Aqui até a tristeza pula de alegria, mãe e pai e família. E ele trabalha melhor de sorte. E eu gosto muito de retrato, retrato, recorde a gente nos tempos passados, nos acontecimentos, né? Parabéns. A gente tirou porque o ministro veio para aqui, mas a gente ia para afirmar o que a gente queria fazer. Eu não queria que eu afirmasse, eu peguei um pouco. Aí afirmou, eu estava esperando o que a gente queria fazer. Parabéns aí. Você está de parabéns. E aqui na rua eu queria fazer um quadro do meu pai com a minha mãe. Eu não paguei, mas pedi quase 100 pontos na época. Eu não tinha dinheiro. Mas aí estou sem fazer. Eu acho que agora... Esse é o fogão de lenha. É com o Chico, o Chico Abeio. Fogão de lenha. Chico Abeio que gosta de um fogão de lenha. Chega na roça e me vê um fogão de lenha. Eu falei, falei isso aqui ontem. Lá no... Falei que lá no Tão da Nica, lá tinha uns... É linguiça pendurada na fumaça. É. Aí eu falei, lá no Ismaelim tem, no Fizim Biet tem. Além da linguiça, tem rapadura também. Tem rapadura. Isso aqui que é o geral de porra, rapadura. Pendurar a linguiça para aqui. Daqui uns dias. Seu Fizim está com leitãozinho ali de 12, 15 arroba cada um. Daqui uns aí vai matar. Vamos fazer o... É o geralzinho para colocar a patrônica. Nossa, açúcar nós guardamos lá em cima. Hã? A açúcar nós guardamos lá em cima. Que bonitinho, gente. Esse caboclo aqui que é culpado. De muito frango morreu. Ah, sim. Opa, e quem não gosta de um anguzinho? Fazendo anguzinho, o frango morre mesmo. Dá certo, hein? Carro de boi, carro de boi. Você viu as fotografias lhe, coisa linda, Paulo? Muito, muito importante. Posso cagar com o homem de preto, Dona Ni. Dona Ni, Dona Ni, Dona Ni. O Mirinda toca a sanfona aí, Dona Ni? Na igreja toca, mas em casa que paga e toca. Sai, né? Todo domingo ele vai na igreja, semana. Mas tá bom. Tem. Tem duas sanfonas, tem o trecado. Aqui tem. Que beleza. Quem toca o sanfona e chegou aqui já tá. Isso aí é duro no violão. Graças a Deus. O companheiro dele levou o violão dele pro São Paulo, viajou semana passada, levou o violão, dois violões e uma viola. Nós ainda vamos tocar aqui pro nosso amigo aí, o Paulo, se Deus quiser. E vai ser breve. Eu digo que seu companheiro vier, aí você fala pra nós comunicar aqui. Ah, com certeza. Oscar Gomes de Freita e o vendedor de rapador, Dona Ni. Como é que é o outro? O dedé tá lá em cima. Ah. Oscar Gomes de Freita, mais conhecido como vizinho do Vier. 92 anos de muito trabalho, muita dedicação. Dedicação à família, à igreja, aos carreiros da região. Sempre recebeu todos os carreiros, foi convidado pra ir em várias festas. Sua vizinha não podia faltar. Era o primeiro a ser convidado. E assim levava os convites pros carreiros. Vários lugares que nós foi, os organizadores, prefeitos, vestiam a camisa. Entrava dentro do carro de boi, participava. Quem devia, no pessoal, é meio devagar. Eu vou acordar aí, seu prefeito, seu Maurício Ventura. Dá um jeito aí, ó. Veste a camisa do carreiro aí, ó. Prestigir a nossa peça aí. A Dona Ni. A Dona Ni tá parecendo a tatada dá uma parecida de norte. Fugão de lenha pela rede da varanda Arrume tudo Vai, querida E seu filho vai Seu fizinho vier cheirando pó Lá em 21 Tinha um homem lá que cheirava muito pó Agora parou o fizinho Fizinho fiscal Um dia eu falei Fizinho, seu nariz tá tudo sujo Eu queria pular Eu que tomei um tupicão ali, caí Esfreguei o nariz no barranco Alguém é o fizinho tem isso para Alguém quer parar Seu fizinho é o fizinho O outro lá é fizinho fiscal Acho que parou Sogro do Rinaldo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou o Jésio Eu já trabalhei com isso aqui Isso aqui chama Gurpião Gurpião? É Eu trabalho com isso aí Tem hoje em dia Esse aí tem o Lopaió Lopaió é grande Nós já moramos no quadro do Angola Trabalhar eu nunca trabalhei Mas já vi Na minha época da infância Já vi trabalhar Eles fazem estaleiro, né? O Gurpião serve de banda De banda? A Gurpião serve de companhia Eu tenho todos os dois Eu tenho o Gurpião e tem a Gurpião Dona Anissa e Oscar Gomes de Freire Dona Anissa e a Boiada Boiada Pantaneira Essa máquina aqui é bem antiga também Isso aqui é a miniatura da máquina Jesus Cristo A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai Senão por Jesus Nem é que pode, né? Eu tenho que falar um negócio Senhor, eu não posso esquecer Eu tô com um cravo aqui no pé Cravo Você sabe como é que faz pra tirar um cravo do pé? Dá receita pra nós aí Oscar Gomes de Freire Fala Como é que tira o cravo do pé? Depois eu vou mostrar o senhor Tem dois anos que eu tô sofrendo Tem que ir no médio O médio tira também Mas Igual você anda pro mato Caçar um mamone liso O mamone peladinho Você bota ele queimar num pau verde Na hora que ele pegar fogo Você deixa pingar aquele azeite Do cravo Com um poucozinho Ele arranca inteirinho Como é que chama a peça? Mamona? Mamona de fazer azeite Aquele talo E na beirada do escurral Sempre tem mamona Você pega o cacho do mamona e traz Você corta o pezinho do mamona aqui Que fica aí embaixo E finca ele num pauzinho verde E bota fogo nele Se a cor que vai queimando Sai o azeite Você deixa pingar em cima do cravo Depois é arranca Tem um arranquinho aqui do lado O pé com coisa de mamona Depois eu vou até escrever direitinho Pega o talo de mamona Não é o talo É o mamona mesmo O mamona E fura um Pega um pedacinho de pau E põe ele Você fura ele no pé E na ponta E finca ele Igual um perado de carne É Você finca três Carucinho de mamona Deixa eu pegar o fogo Tá na ponta Aí ele vai pegando fogo Vai escorrendo o azeite E deixa pingar lá Arranca inteira E quantas vezes tem que fazer? Ó, só vai fazendo Até arrancar O meu não sei quantas vezes Eu sei que eu fiz Quando eu sustei Eu não tinha cravo no pé Eu não tava podendo nem classar O meu tem dois anos Já fiz três cirurgias Procurei médico Não valeu nada Três médicos Fez cirurgia Valeu nada E tem dois anos Depois Vou mostrar pro senhor Como é que tá aqui Dói demais O meu comandante Trabalha aqui em casa Tinha verrugos no cu Demais Aí A dona Aninha Resolveu Fazer Mandar ele fazer Uma cepatia Ele fez Daí três dias Tinha verrugos Na perna humana Nossa Tão rápido assim Eu também tinha Mas o meu tio Falou comigo Falou Vou fazer um negócio Com você Tchau Tchau Tchau